Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Hoje, sem enrolação, já vamos direto ao assunto. Olha aí, ó, mais evolução no nosso Pepper. Finalizamos a frente aqui, né? Olha o resultado aí, ainda sem o símbolo, né? O símbolo a gente vai colocar preto. Ainda sem a película no farol, como eu expliquei, a película mesma que a gente colocou no carro da Sati. Aqui esse cromado vai sair também, pra gente combinar, né? Olha aí, ó. Que show, cara, que show. A GoProzinha hoje tá pegando ele meio laranja. Sensacional, essa cor é muito bonita. Aqui, ó, agora mais pro canto aqui fica mais vermelho. Você vai brincando, né, com a cor. Sensacional, sensacional. Do jeito que eu imaginava. Como comentei, cara, quando comprei esse carro, já tinha tudo em mente, tudo em mente. Qual adesivo, qual cor, qual roda, como ia ser a roda, roda preta. O carro tá tomando forma. Com isso filme ainda, a gente vai tirar esse filme. Vai tirar, vai deixar tudo aparecer no interior. Hoje é pra gente avançar bem no carro, a gente vai acompanhando aqui, na hangar 18, que o Gustavão trabalhando na traseira do carro. Você tinha comentado que essa aqui é uma das mais difíceis, Gustavo. É, ela é uma parte mais complexa, né? A gente tem que tomar mais cuidado no acabamento aí, deixar legal, e a gente vai deixar essa boca aqui preta, né? Será, Gustavo? Eu vim pensando exatamente nisso, eu não sei, mano. Tô em dúvida. É. Bom, oi. A gente vai decidir, rapaziada. Talvez tem como deixar preto, a gente vê, e depois colocar vermelho? Dá, dá pra colocar, sem problema. Então vamos fazer isso. Eu vim pensando, vim pensando. No Smurf a gente tem aqui preto. Tinha, né? Preto quando era com o facelift antigo, né? Agora, depois que atualizou, eu não montei nenhum up ainda, envelopado. Então vamos deixar preto. Se eu ver, ver que não ficou bom, com certeza eu vou colocar opinião no Instagram. Instagram, galera, vota rápido, a gente já vai conseguir ver. É bom que a galera decide junto o nosso projeto. Projeto que a gente tá sorteando, tá vendendo o número pra caramba, e não é à toa, porque olha como que o carro tá ficando. Você pode concorrer. Eu não vou deixar mais o número aqui no vídeo, porque a gente tá mandando dois vídeos por dia, e aí pra editar fica meio complicado. Então eu vou deixar sempre o link nos comentários fixado. Eu lanço o vídeo, jogo o comentário com o link. 50 reais, tá? 50 reais. Hoje esse vídeo, deixa eu ver, segunda-feira, 50% dos números vendidos. 50% dos números vendidos. Tá? Então concorre, vamos agilizar, porque se deixar pra última hora, se deixar baixar, imagina quando baixar o carro, a gente tá falando do carro original, rapaziada, suspensão original. Esse carro ainda vem muita coisa. Chegou hoje pressurização com válvula, vai espirrar. Então, garante, se garante no sorteio, porque o nosso próximo projeto não é um up, tá? Já aviso que não é up, a gente vai pegar outro carro. E, então, vai demorar, então, pra você concorrer a um up do Benga TV. Teve MPI, vai ter o Pepper, e aí o próximo já não será um upzinho. Esse aqui é pra gente lacrar de vez, acabar com todas as minhas vontades que eu tinha de fazer um up vermelho. Depois que lançou a linha Pepper, ficou fácil, né? O interior ficou fácil, é só comprar o Pepper que o interior tá feito. A gente não vai fazer nada nesse interior, a não ser que foi trocar a iluminação, colocar branca. De resto, é perfeito. E o cinto, né? O cinto vermelho, óbvio que a gente tem que comentar. De resto, é perfeito o carro. Perfeito. Vamos aguardar aí e ver o resultado final hoje aqui no Hangar 18. Fica a recomendação aí pra envelopamento de película, de carro, lavagem. Cara, é um trampo diferenciado mesmo. É o melhor carro que eu já tive envelopado disparado, disparado. Os acabamentos é coisa de louco. Olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. Da GoPro, hein? A GoPro é inimiga aí dos caras que fazem envelopamento. Mostra tudo, hein? Top, velho. Top. Vamos, pessoal. Traseira agora bem evoluída, quase finalizada. Eu falei no Instagram, provavelmente a gente já tem um resultado, mas é só pra deixar claro aqui no vídeo, porque eu não sei se vai finalizar se em preto ou vermelho. Eu vou deixar em votação no Instagram em uma horinha, duas no máximo, enquanto a gente faz outro trampo aqui no casinho Jaguariuna. E aí o público vai decidir se aqui vai ficar preto ou vermelho. Vou falar pra vocês que eu gostei muito do preto. É o que eu comentei no Insta, isso aqui não vai me dar muita coisa, mas o detalhe pra deixar o pessoal aí engajado no projeto, agradecer a todo mundo que tá comprando os números. Falei no Insta, agora vou falar aqui no YouTube. Aqui do lado, a saia preta, a gente não vai deixar preto, vai ser envelopado de vermelho, na mesma cor, obviamente, que a gente envelopou o carro. Por quê? Porque quando a gente baixar esse carro, parecer o mais baixo possível aqui e valorizar o spoiler lateral só na linha Pepper que vem com essa saiazinha, o Smurf tem, mas é comprado da gringa, nem do Pepper, mas aqui no Brasil o único que vai sair vai ser o Pepper e a gente vai valorizar mais essa saia. Quando baixar, vocês vão entender, vai dar um efeito bem bacana, porque senão quando a gente baixar vai parecer que não baixou tanto por aqui ser preto, vai dar uma sumida. Então vou seguir a risca do jeito que é o Smurf. O Smurf tem uma saia, só que é na cor azul Smurf e aí fica parecendo que é até mais baixo o carro. Top, mano, todo o trampo aí da Hangar 18. Ó, tá fazendo o detalhe do sensor. Quando envelopei o Smurf a primeira vez muita gente perguntava se envelopar vai ficar pitando o tempo todo. Obviamente que não, rapaziada. Tem que fazer o símbolo, o sensor bonitinho porque não vai deixar preto, né? E o acabamento Hangar 18. Não preciso nem dizer, né? Todo o carro minucioso feito aí, bonitinho. Vamos acompanhando aí. Ó, pessoal, agora o Gustavo fazendo a lanterna. Extremamente necessário envelopar essa parte aqui pro nosso projeto. Aquela película campeã, né? É. Virou a queridinha do canal aqui, muita gente usando. Linha da Altag, não preciso nem ver o nome, mas é a Clear Gloss Smoker. Ah, gravei, mano. Sensacional. É essa película aqui, imbatível, rapaziada. na medida certa, não é exagerada, tem um brilho bacana. Fica muito top. Esse é o rolo dela, Você vê que ela não é escura e tem um brilho bem bacana. Vamos ver o resultado final. Bom, pessoal, tá em votação aí no Insta. Esse é o resultado final aqui da tampa traseira preta, né? Com a película na lanterna, vocês viram o Gustavo fazendo. A gente velopou somente na parte branca, que aqui já é black piano, fica massa pra caramba. E tá em votação, hein? Tá em votação. Aqui no YouTube eu posso falar, não sei se eu deixo preto não. Tô pensando na placa azul. E eu não quero interferir no resultado do Insta, vou deixar pra galera decidir. O que sair no Insta, a gente vai seguir a risca. Primeira vez que eu tô fazendo isso, hein? Eu sou um cara chato pra projeto. Quando eu quero o negócio, eu falo, não, vai ser desse, mas não. Aqui eu vou deixar pro inscrito. Escolha, hein? Tá lá no Insta. Por isso que eu falo aqui no YouTube, você tem que seguir no YouTube? Tem, mas você tem que seguir no Insta também. No Insta é o dia a dia. É tudo na hora. Jogou nas histórias, a galera já interage. Então, às vezes você segue só no YouTube, você tá perdendo tempo. Você precisa seguir no Insta também. É o mesmo, mesmo usuário aí do YouTube. BengaTV, segue a gente no Insta também. Aí pessoal, conforme a gente tinha falado, a saia é vermelha. Show. Bonito demais assim. Deve dar uma câmera, não pode, né? Aí, ó. Quando baixar, vai dar o efeito final que eu gosto, que eu já tenho no Smurf azul. Já estamos treinados. Aqui, ó. A tampa já tirou o 170 TSI. Obviamente que a gente não vai deixar, não vai deixar 100% limpinha. Só com o adesivo Pepper original, não vai precisar mudar a cor, porque a tampa continuou preta. Já viu que tá sem o símbolo aqui, estavam pintando de preto também. E no Instagram já deu com a boca preta, hein? Com a boca preta. Finalizou lá. Já tá numa porcentagem que vai ficar aquilo mesmo. Pra curiosidade, 65% do público votou com a bundinha preta aqui, né? Vai ficar massa. Acho que eu falei, não vai interferir muita coisa, não. Vai ficar show. Projeto em andamento. A gente vai finalizar esse vídeo hoje, e amanhã a gente vem com ele já finalizado, completo. Por exemplo, detalhezinhos que farão a diferença aqui, você já vai ver envelopado. Pra gente fracionar os vídeos, já vai dar quase 15 minutos aí de vídeo. Lembrando que a mesma película da lanterna, aqui no farol. Então amanhã a gente vai voltar com ele já, tinino, bonitinho. Já tá lindo, né, cara? O carro tá tomando uma forma sensacional. Como falei no vídeo aqui, mais de 50% dos números vendidos. O link vai tá no comentário fixado aí, pelo nosso perfil. Só chamar, você vai ter uma mensagem lá, todo passo a passo, bonitinho. Não precisa se desesperar. A gente demora um pouco pra responder, porque é muita mensagem. Mas todo mundo tem resposta. Então vamos finalizando mais um vídeo aqui na Hangar 18, que tá fazendo todo o trampo fenomenal de envelopar o carro, que é muito difícil. Já fez trampo no MPI, já fez trampo no Smurf, e vai seguir fazendo trampo nos nossos carros. Vou finalizar agora com o meu brother aqui, o casinho, tal do casinho. Aqui em Jaguariuna, a gente tá indo fechar uma parceria pra colocar LED nesse carro. Vamos colocar um LED bem massa, que vai iluminar bastante, que a gente vem com outro vídeo pra mostrar pra vocês. Porque aqui é K, é Up, é Onix. Aqui é o conteúdo automativo, beleza? Se gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like maroto, que ajuda o canal. Se tá chegando, se inscreva. Tão mandando dois vídeos por dia, na pegada aí, absurda de vídeo mesmo, pra bater 100 mil inscritos aqui no YouTube ainda esse ano. Beleza? Aquele abraço, bengados e bengadores.